Música Fala aí galera, tudo bem? Aqui vai com vocês, é o Rando Alguém, que está fazendo mais vídeos do canal E bom galera, hoje é o segundo aviso do canal Bom, eu poderia ter passado todos os avisos naquele outro vídeo que eu passei de avisos, né Mas eu resolvi fazer outro vídeo para falar de outros avisos do canal Bom, agora eu não estou jogando, né, agora eu não estou jogando lá, né, e falando os avisos Porque, tipo, eu prefiro fazer assim E o primeiro aviso aqui é que, por quê? Porque eu percebi que colocando a intro no começo, o vídeo, a resolução dele depois, quando eu posto lá, fica muito pequeno Então não vai ter mais, não vai ter mais intros no vídeo de gameplay Só no de tutorial vai ter a intro, que é a intro normal do canal E outra coisa é que, né, como eu já ia falar no vídeo passado, eu estou fazendo mais vídeos de money builder Porque não está certo, está dando muito lag e tal Então eu não vou estar gravando mais vídeos e tal Mas eu vou continuar jogando o jogo, então se você me encontrar lá, eu não estou jogando Eu não estou, assim, gravando Eu estou jogando normal, mas eu não estou gravando, né Então se você me ver lá, quiser fazer com você, amigo e tal Mas eu não vou estar gravando Bom, como eu falei para vocês, eu vou estar fazendo um vídeo de exploratio agora Está começando uma série porque eu consegui baixar o pago, né, e tal Na verdade eu nem paguei, na verdade eu peguei de graça e tal Então eu vou estar fazendo a série, a série dele E tal, e... Então é só pequenos... Tinha que ter o caminhão É, então é pequenos avisos Né, do canal e tal E... Então eu vou ficar aqui fazendo as coisas e tal Mas, então galera É isso aí, pequenos avisos aqui para o canal só Só para ver essas coisinhas assim Então, se você... Então fica ligado aí no canal, porque vai estar saindo séries aí Eu vou estar... Talvez, hoje ainda, não sei Eu vou estar colocando o vídeo... Primeiro episódio da nossa série de exploratio E também uma coisa que eu quero fazer no exploratio é o que? É que agora eu sei, né Aprendi do mineweather e tal E estou aprimorando muito no exploratio Que é o que? Construir skins Então, quando eu começar a série e tal Vou estar fazendo alguns vídeos também De construindo skins Então, se você quiser Quer ser skin de minecraft Ou mineweather Se você joga Quiser que apareça no canal Manda a foto aí para mim pelo WhatsApp Que vai estar na descrição do vídeo É... A foto dessa skin Que eu vou estar construindo ela Mais para frente eu vou estar fazendo a série e tal Construindo skins Então, galera É isso aí Pegando os avisos do canal Então, se inscreva aí no canal Deixe seu like nesse vídeo Se você gostou e tal E... Não esqueça de favoritar e tal E se inscreva aí Então, galera Valeu Falou E até o próximo vídeo E fui! Fui!